A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá E quando achar que está tudo perdido E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não 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 vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá 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 O teu silêncio, ó pai, mais é sorando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas a ti é adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Ó pai, não deixe as ondas minha fé diminuir Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio Estivesse aqui Viver na superfície sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar O seu oxigênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas a ti é adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Eu aprendi Que não existe dor Sem propósito Sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo do céu Deus que fez a promessa Ele que vai cumprir Minha ansiedade toda Eu depositei Em ti Se Deus disser não Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Pra mim tá perfeito Que mesmo em silêncio Jamais me deixou Jamais me deixou só Quem vai cumprir Quem vai cumprir Quem vai cumprir Me deixou Se Deus disser não Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Eu vou entender Mesmo em silêncio Jamais me deixou só O vento balançou O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo reprendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Ele me guardará E quis me afogar E quis me afogar E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ao filho de Davi Não temo mais o mar Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está Ele me guardará Ele me guardará O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi Eu nunca vi um escolhido Sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra Uma solução Apenas cinzas Ele clama E Deus atende Lhe protege Lhe defende Com as suas fortes mãos Você é o escolhido E a tua história Não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo Que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus Te exaltar Quem te ver vai te falar Ele é mesmo um escolhido Vão dizer que você Nasceu pra vencer Que já sabiam Porque você tinha mesmo Cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá Complicada a palavra Que o Senhor Falou Oh Quem te viu Passar na prova E não te ajudou Quando ver você na bênção Vão se arrepender Vai estar entre a plateia E você no palco Vão olhar e ver Jesus Brilhando em você Quem sabe no teu pensamento Você vai dizer Meu Deus como vale a pena A gente ser fiel Na verdade a minha prova Tinha um gosto amargo Mas minha vitória Hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos de frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz E de frente pra luz E de frente pra luz Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos de frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz E de frente pra luz E de frente pra luz Além do rio azul Onde as ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei E tocarei Seu corpo Seu corpo Enfim Não, não Não, não Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo Enfim Verei a face do meu mestre Verei a face do meu mestre As nações Andarão em sua luz E as portas E as portas Jamais se fecharão A cidade A cidade É de ouro puro De jaspe a seu muro Além do rio azul Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Senhor Toma minha vida nova Antes que a espera Desgaste anos em mim Estou Disposta ao que queiras Não importa o que sejas Me chamas a servir Leva-me onde as crianças Necessitem suas palavras Necessitem Sentido de viver Onde falte a esperança Onde falte a alegria Simplesmente Por não saber da ti Por não saber da ti Por não saber da ti Conduza os meus passos Conduza os meus passos Pra cumprir minha missão Leva-me aonde Leva-me aonde os jovens Te Meu coração Meu coração sincero Para gritar Suas palavras Necessitem Suas palavras Necessitem Sentido de viver Sentido de viver Podia ter rejeitado Mas não rejeitou Então assim Então assim foi levado Ao lugar de muita dor Crucificaram Pregaram suas mãos Chicotearam O sangue Sangue caia no chão Sangue caia no chão Mas ele não reclamou Mas ele não reclamou Mas ele não reclamou Ele só perguntou Oh 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 Em alta voz Gritou Gritou Assim É Eli Eli Lamassu Bactani Deus Meu Deus Meu Por que Desapareste Teu Filho Eli Eli Lamassu Bactani Deus Meu Deus Meu Por que Desapareste Teu Filho Eis que O véu Se rasgou A terra Tremeu Algo Acontecia Entre a terra E o céu O véu Se rasgou E o povo Assim falou Verdadeiramente Este Era o Filho de Deus Oh 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 Verdadeiramente Este Era o Filho de Deus É o Filho de Deus Oh 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 Mas ele não reclamou Oh 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 Mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou. Elie, Elie, Lamasso Bactane, Deus meu, Deus meu, por que desapareces teu filho? Elie, Elie, Lamasso Bactane, Deus meu, Deus meu, por que desapareces teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou, e o povo assim falou, verdadeiramente este era o filho de Deus. O véu se rasgou, e o povo assim falou, verdadeiramente este era o filho de Deus. O véu se rasgou, e o povo assim falou, verdadeiramente este era o filho de Deus. O véu se rasgou, e o povo assim falou, verdadeiramente este era o filho de Deus. O véu se rasgou, e o povo assim falou, verdadeiramente este era o filho de Deus. Minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção, descansa em minha alma, e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar, vem pra me confundir, oh pai não deixe as ondas, minha fé diminuir. Perdoa-se pensei, que em meio ao teu silêncio, não estivesse aqui. Viver na superfície, sem poder respirar, é o mesmo que morrer. Por não te adorar, por não te adorar, o seu oxigênio. Senhor, sem sua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, que venço o mar da avuição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Não quero interromper o teu silêncio, oh pai, mas é sorando que eu encontro paz. O vento da aflição, quero apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção. Descansa em minha alma, acalma a tempestade, que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar, vem pra me confundir, oh pai, não deixe as ondas, minha fé diminuir. Perdoa-se, tem sei, que em meio ao teu silêncio, não estivesse aqui. Viver na superfície, sem poder respirar, é o mesmo que morrer, por não te adorar. O seu oxigênio, Senhor, sem sua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Que mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito. Que tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, ele quem vai cumprir. Minha ansiedade toda eu depositei em ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir Minha ansiedade toda eu depositei em ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Mesmo em silêncio, jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Mesmo em silêncio, jamais me deixou só O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou, e quis me afogar Mas então eu clamei, ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo reprimiu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercou, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará O vento balançou, meu barco em alto mar O vento balançou, meu barco em alto mar O vento balançou, meu barco em alto mar Mas então eu clamei, ao filho de Davi Ele me escutou, meu barco em alto mar Ele me escutou, por isso estou aqui O vento balançou, meu barco em alto mar O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Apenas cinzas ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende Com as suas fortes mãos Você é o escolhido Você é o escolhido E a tua história não acaba Você é o escolhido Você é o escolhido Você é o escolhido Ele é o escolhido Vão dizer que você é o escolhido Você é o escolhido Você é o escolhido Vão olhar e o escolhido Vão olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento Você vai dizer Meu Deus, como vale a pena Na verdade é a minha prova Eu tinha um gosto de um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Se a vida é fácil e fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos de frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz E de frente pra luz E de frente pra luz Se a vida é fácil e fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos de frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz E de frente pra luz E de frente pra luz Além do rio azul Onde as ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim Não, não, não haverá Mas noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim Verei o grande rio Verei o grande rio Verei o grande rio As nações Andarão em sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jaspe é seu muro Além do rio azul Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Senhor Toma minha vida nova Antes que a espera Desgaste anos em mim Estou Disposta ao que queiras Não importa o que sejas Me chamas a servir Leva-me onde as crianças Necessitem suas palavras Necessitem Sentido de viver Onde falte a esperança Onde falte a alegria Simplesmente Por não saber de ti E assim Eu seguirei cantando Ao mundo anunciando Tua grandeza Senhor Então Me livras do cansaço Conduza os meus passos Pra cumprir Pra cumprir minha missão Leva-me aonde os jovens Necessitem Necessitem suas palavras Necessitem Sentido de viver Sentido de viver Onde falte a esperança Senhor Tenha uma missionária Conduza Conduza a minha terra Que tenha Que tenha sede de ti Leva-me aonde os jovens Leva-me aonde as famílias Necessitem suas palavras Necessitem Necessitem Sentido de viver Sentido de viver Onde falte a esperança Onde falte a alegria Simplesmente Simplesmente Vou não saber Vou não saber de ti Vou não saber de ti Vou não saber de ti Podia ter rejeitado Mas não rejeitou Então assim foi levado Ao lugar de muita dor Crucificaram Pregaram suas mãos Chicotearam Sangue caía no chão Mas ele não reclamou Mas ele não reclamou Ele só perguntou Em alta voz gritou Gritou assim é Eli, 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 Lamas, Bactane Deus meu, Deus meu Por que desapareces teu filho? Eli, Eli, Lamas, Bactane Deus meu, Deus meu Por que desapareces teu filho? Eis que o véu se rasgou A terra tremeu Algo acontecia entre a terra e o céu O véu se rasgou E o povo assim falou Verdadeiramente Este era o filho de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Verdadeiramente Este era o filho de Deus Oh, 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 oh Mas ele não reclamou Mas ele não reclamou Ele só perguntou Em alta voz gritou Ele, Eli, Lamas, Bactane Deus meu, Deus meu Por que desapareces teu filho? Ele, Eli, Lamas, Bactane Deus meu, Deus meu Por que desapareces teu filho? E eis que o véu se rasgou A terra tremeu Algo acontecia entre a terra e o céu O véu se rasgou E o povo assim falou Verdadeiramente Este era o filho de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Verdadeiramente Este era o filho de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Verdadeiramente Este era o filho de Deus Teste e trials Love renew Yeah, we've made it We've always been proven true Amém. 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 Amém.